Olá, tudo bem? Aqui é o Júlio Batiste, criador do site juliobatiste.com.br a sua sala de aula na internet desde maio do ano 2000 Trago aqui no nosso canal de Youtube mais uma série de videoaulas desta vez uma série de videoaulas sobre programação Java para quem é completamente iniciante em Java O autor dessas aulas é o colega Manuel Jailton autor com o qual eu tenho uma parceria há mais de uma década para a venda e divulgação dos cursos do colega Jailton Ele tem uma excelente didática, foca exclusivamente em programação e é muito fácil aprender com o colega Jailton Esta série de videoaulas, como já falei anteriormente é uma série para quem é completamente iniciante em Java e são aulas de demonstração da nossa formação completa em Java A nossa formação completa em Java é uma formação para quem está iniciando em programação para quem nunca programou com o Java e vai do básico até o avançado Todos os detalhes neste endereço aqui Ela é uma formação com 460 aulas, tem mais de 60 horas de conteúdo com muitos exemplos práticos onde você vai aprender do zero desde como instalar o Java até a criação de um controle de estoque profissional em Java No final do vídeo eu vou falar um pouquinho mais Se você já quiser saber alguns detalhes sobre a nossa formação e aproveitar para fazer a inscrição com um excelente desconto Acesse esse endereço aqui Vamos então a nossa aula de demonstração Espero que ela seja útil Um excelente estudo a todos Muito bem pessoal, vamos aqui a mais uma solução Uma empresa precisa fazer o pagamento de seus funcionários Faça um programa para determinar a menor quantidade de células necessárias para o pagamento de um funcionário Supondo que o líquido nunca tenha centavos Então o patrão tem um montante e ele quer pagar o seu funcionário Então como é que você vai distribuir isso de acordo com a quantidade de cédulas para que ele pague com a menor quantidade de cédulas possíveis Então vamos lá Primeiramente para esse programa nós vamos ter que fazer duas variáveis Uma variável chamada valor e uma outra variável chamada resto que vai inicializar com o mesmo valor do valor Então o valor você vai inserir ela na entrada e depois o resto vai atribuir essa variável de valor E aí nós vamos criar mais algumas variáveis Uma variável que vai contabilizar a quantidade de cédulas de 100 uma para a quantidade de cédulas de 50 de 20, de 10, de 5, de 2 e de 1 Se bem que não existe mais cédula de 1, de 1 real Mas vamos dizer que existe Mas tem moeda, não tem cédula mas tem moeda O que não pode ter aqui é centavo Ele não está dizendo que não pode ter moeda Então tudo bem Bem, vamos lá então Digamos que o salário do funcionário seja 1988 Então como é que a gente faria para a gente pensar nesse algoritmo Primeiro a gente encontra uma solução Depois a gente generaliza essa solução Então, na verdade, é o seguinte A primeira coisa que eu faço para verificar é o seguinte Se eu tenho 1998 Eu tenho que verificar o seguinte Qual é a maior cédula que tem aqui? É 100 Esse valor é maior do que 100? É Então eu vou dividir por 100 Porque se eu dividir por 100 Eu encontro a quantidade máxima de cédulas de 100 Então quando eu divido por 100 O que eu encontro? 1998 dividido por 100 vai dar 19 Vai dar 19 e vai sobrar quanto, pessoal? Vai sobrar 88 Então esse 19 representa a quantidade de cédulas de 100 reais que ele vai ter Então vai dar quanto? Vai dar 19 Então sobrou 88 Agora como é que eu vou distribuir esse 88? Veja, 88, pessoal, é maior do que 50? É Então você divide esse 88 por 50 Você vai encontrar quanto? Ó, 88 dividido por 50 vai dar 1 E o resto sobra quanto? 38 Aí, vamos lá Esse 38, pessoal, é maior do que 10, não é? Mas também é maior do que 20 É maior do que 50? Não, eu já não posso dividir por 50 Porque eu já dividi Mas é maior do que 20 Então eu faço o que? Eu pego esse 38 que foi o resto E divido de novo Divido por 20 Aí eu encontro quanto? Encontro 1 No caso, 1 E sobra quanto? Sobra 18 Aí eu pergunto Esse 18 é maior do que esse 10? É Então eu divido por quanto? Eu divido por 10 Dá quanto? Dá 1 E que sobra quanto? Sobra 8 Aí eu vou e divido de novo Agora eu divido por 5 Sobra quanto, pessoal? Dá 1 e sobra quanto? Sobra 3 Aí eu divido Eu divido 3, então, por 2 Ó, a quantidade de cedo dá por 2 E sobra quanto? Sobra 1 Aí eu divido 1 por 1 E sobra 0 Bem, então Se você entendeu a lógica Veja, eu sempre estou dividindo Pelo número maior Do que o valor E pego o resto E pego o resto E faço as divisões Sempre pego o resto, ó E vou Então, esse seria o algoritmo Vamos tentar aqui, ó Quantas notas de 100 eu tenho, pessoal? Eu teria 19 Teria 1 nota de 50 1 nota de 20 1 nota de 10 1 nota de... No caso aqui Nota de 5 Eu teria só 1 também Eu teria Uma nota de 2 E uma nota de 1 Então, essas seriam As menores notas Você vê que eu Otimizei isso aqui Então, o meu algoritmo Generalizado ficaria como? Eu verificaria Se é maior Se o valor primeiro É maior Do que a primeira nota No caso é 100 Se for Eu faço a divisão E atribuo o resto No caso o resto Eu pego Essa divisão aqui inteira E atribuo aqui No caso A N100 E o resto Vai ser O resto da divisão Aí O resto Tá aqui, ó No caso, ó 88 Aí eu vou verificar Se é maior do que 50 Se for Eu divido então aqui Por Que tinha 500, né Por 50 E aí o resto Eu pego o resto mesmo Aí eu verifico Se é maior do que 20 E faço essa mesma operação Pra todo mundo Assim Eu consigo Então encontrar A quantidade De cédula Pra todo mundo Então esse seria O algoritmo, tá Verificar se é maior do que esse Depois verifica se é maior do que esse Depois verifica se é maior do que esse Depois verifica se é maior do que esse Então você vai fazendo Essa verificação No final Você tem Esse resultado aqui Então agora É só você implementar Até mais Muito bem, pessoal Vamos aqui a mais Um exercício E esse exercício Se fala o seguinte, ó Uma empresa Ela precisa fazer o pagamento De seus funcionários Faça um programa Para determinar A menor quantidade De cédulas Necessária Para o pagamento De um funcionário Supondo que o líquido Nunca terá centavos O raciocínio Pra nós desenvolvermos Essa questão Ela já foi feita Aqui no Aprenda a Pensar E nós percebemos o que? Que nós vamos precisar De uma variável valor Uma variável resto E nós vamos inicializar Essa variável resto Com valor E aqui As Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete Sete variáveis Para armazenarmos A quantidade de cédulas É importante salientar Que isso aqui também É possível você fazer Utilizar um vetor Tá? Mas no nosso caso aqui Nós não vamos usar vetor não Nós vamos usar A quantidade de cédulas mesmo Então vamos implementar Aqui o código Para isso Eu vou criar aqui Uma nova classe Chamar essa classe aqui De EX Se você tiver uma solução Melhor Você fica à vontade Para fazer Lembrando que essa Não é a única forma De fazer Aliás, não existe Uma única forma De fazer nada Em programação Tudo Você faz Tudo você faz Tem várias formas De você fazer Bem, então vamos criar aqui Uma variável Int N100 Para Para iniciar Inicializar A variável N50 N20 As cédulas de 20 N10 N1 N5 N2 E N1 Aí eu também vou ter Uma variável Chamada resto E uma variável Chamada valor Então o valor Vou receber Do teclado Então como o valor É int Eu vou ter que usar Aqui o Fazer um cast Joptionpane Joptionpane .p Show Input Dialog Digite O valor E aí o que eu faço Agora Eu digo que o resto O resto Ele vai receber O valor E eu faço A seguinte verificação Se O resto For maior Ou igual A 100 Então Nesse caso Ele faz o que O N100 Vai receber O resto Dividido Por 100 Como O resto É inteiro Aqui Automaticamente Ele já faz Um cast Tá Na divisão Ele já faz Um cast E o resto Vai receber O resto Da divisão Do resto Por 100 Que o resto Na verdade Já é o valor Certo Então já Já pega Isso aí Agora eu copio Essa mesma Estrutura aqui E eu faço Ele Várias vezes Sete vezes Na verdade Aqui no caso 50 Então aqui Fica N50 Aqui no caso 20 Aqui fica N20 E aqui O 20 Também Aí nós temos Também O N10 O N10 Aí eu tenho N5 E aqui também 5 Aqui o 2 E 2 E 1 Ok Pronto Muito bem Então agora Vamos executar O programa Se eu só pegar aqui Ver o exemplo Que a gente fez Ó Com o exemplo Que a gente fez Colocou 1988 Vamos colocar aqui Pra ver se vai dar De acordo com o exercício Que a gente fez Aqui deu erro né Ele deu erro Foi Ah tá pessoal Faltou imprimir né Se a gente não Se a gente não pedir Pra imprimir Ele não vai Ele não Não vai imprimir nada Então vamos imprimir aqui J OptionPen Ponto Ponto Show Message Dialog Vai ser igual Então aqui ó Valor Valor digitado Mais valor E aí a gente Opa A gente faz aqui Aí pego aqui O barra N E barra Cadê o barra N Notas De De 100 Notas de 100 Mais N100 Mais É que a gente Notas De 50 De 20 De 10 De 5 De 2 E 1 Então aqui fica 50 20 10 5 2 E 1 Beleza Qual é o erro Assim O erro tá aqui Porque ele já tá fechando Aqui né Na verdade isso aqui Vem pra cá Notas de 10 Tá dando erro aqui Porque Tá dizendo que Ele não pode ser achado N10 Igual a 0 Talvez seja isso É Agora sim Vamos executar 1988 Vamos testar aí Ver se deu tudo certo Ó Então Notas de 119 E todos O resto Uma nota Certo Se eu executar Novamente Vamos por exemplo Colocar 1254 Então olha só 1254 12 notas De 100 Uma nota De 50 Nenhuma de 20 Nenhuma de 10 E duas notas De 4 Show de bola né pessoal Então é isso aí Então resolvido aqui O nosso questão Vamos então A mais exercício Que bom Que você acompanhou A nossa videoaula De demonstração Até o final Lembrando que Esta série de videoaulas São sobre Programação Java SE Pra quem é Completamente iniciante Em Java Pra quem nunca Programou em Java Estas aulas de demonstração Como eu já citei Lá na abertura Do vídeo Da aula Elas fazem parte Do nosso curso De Java SE Para iniciantes Ele é um curso 100% online Com certificado Com acesso vitalício E com suporte A dúvida Para os exemplos Do curso Diretamente com o autor O colega Manuel Jailto Ele é o curso De Java Mais completo E prático Do mercado Pra quem está Iniciando Em programação Java E você pode Perguntar Júlio Mas ainda existe Mercado Pra Java Muito mercado A maioria Das apps Móveis Para Android Para iOS Que são os dois Sistemas operacionais Dominantes O iOS É o sistema Dos iPhone São feitas Usando A linguagem Java Então sim Ainda existe E ainda por um bom tempo Vai existir um grande mercado Pra quem domina Java Você pode pesquisar Nos sites E classificados De emprego Na área de TI Você vai ver Que sempre tem vagas E boas vagas Com boa remuneração Pra quem domina Programação Java A nossa formação Tem 460 videoaulas São mais de 60 horas De conteúdo E ela já está toda gravada Está toda lá dentro Do ambiente do curso Pronto Pra você acessar Assim que você fizer A inscrição No curso Pra poder fazer a inscrição Com um preço Muito especial Muito diferenciado Que é exclusivo De quem assiste Os nossos vídeos Aqui pelo Youtube Acesse esse endereço Aqui Vai ter lá Um preço bem especial Além da possibilidade De você poder Pastelar em todos Os cartões Em até 6 vezes Sem juros Ou até 12 vezes Com juros Aproveita que é Uma oportunidade única Um curso bem completo E Se vocês quiserem Me ajudar aqui no canal Não se esqueça De se inscrever no canal E ativar o sininho Ao ativar o sininho Dos avisos Vocês vão ser avisados Através do e-mail De vocês Sempre que um novo vídeo For publicado Aqui no canal Se tiver uma dúvida Comentário Crítica Sugestão Relato de erro Utilizem por gentileza O campo comentário Que fica abaixo Do vídeo Eu recebo muitos comentários São centenas de comentários Então pode demorar um pouco Pra eu responder Mas aos poucos Eu vou respondendo todos Eu não deixo nenhum Sem resposta Sem um retorno E me ajudem a divulgar Esse conteúdo gratuito Essa série de vídeo-aulas Sobre Programação Java Para iniciantes Como é que vocês podem me ajudar Compartilhando o endereço Do vídeo Através das redes sociais De vocês Facebook Twitter Youtube E-mail Instagram E assim por diante Tá legal? Mais uma vez Agradeço imensamente Por terem assistido O vídeo até o final Espero que ele tenha sido Muito útil Pra vocês E até O nosso próximo vídeo Sobre Java Programação Java Para iniciantes Para iniciantes Para iniciantes Para iniciantes Para iniciantes